Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? Como vamos para onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo mais um vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube e hoje trazendo um vídeo para vocês para falar um pouco das atualizações aqui do canal que faz alguns dias, né? Sei lá, acho que mais de semana que eu não posto vídeo aqui no canal e eu queria trazer uma atualização para vocês, esse vídeo é focado para a galera que me assiste aqui e eu já agradeço vocês pela paciência. Bom galera, eu estava jogando Lies of P, eu fiquei muito focado em Lies of P, então os próximos vídeos depois desse aqui vocês vão ver bastante coisa sobre Lies of P. Eu vou fazer um vídeo detalhado falando aí um vídeo com uma duração um pouco maior porque eu quero fazer as referências que eu achei de Lies of P com Bloodborne, com outros jogos da franquia Souls lembrando que não foi feito pelo Miyazaki, então eles têm muitas referências que eu quero trazer aqui para o canal mostrando um vídeo específico disso. Também teve o lançamento do Super Mario Wonder que acredito que na próxima semana vou fazer uma captura de gameplay, vou colocar para vocês as primeiras impressões também sobre o Super Mario Wonder para a Nintendo Switch. Sem falar que tivemos as notícias absurdas e ridículas da Playstation, né? A gente teve o primeiro baque do aumento do preço da PSN, eu cheguei a fazer vídeo aqui no canal antes para vocês. Aí agora saiu aquele acessório da Playstation para você jogar em casa que para mim não serve de porcaria nenhuma, também fiquei bem decepcionado com a Playstation com isso e eu já fiz um vídeo reclamando, mas aí os fanboys veio reclamar nos meus comentários mas eu vou continuar reclamando do que eu não concordo porque querendo ou não o canal é sobre minha opinião. E agora recentemente nessa última semana saiu aí o anúncio do Playstation 5 Slim e gente, olha, é outro tiro no pé da Sony, é tanta coisa acontecendo que eu vou falar para vocês assim ele me deixou um pouco decepcionado e aí eu fico pensando, ah, se eu vou fazer vídeo para reclamar só para reclamar o pessoal vai acabar falando, ah, você só vê o lado negativo das coisas mas no final das contas, galera, meu canal é um canal de opinião, né? Quem me assiste já faz, ó, há mais um tempo sabe e se você assiste qualquer outro canal, a galera realmente gosta vídeo falando o que pensa, né? Então eu estou bem decepcionado com a Sony, eu sou muito fã da Sony, tá? Foi meu primeiro console de peso, foi que me introduziu aí, me apresentou a parte de videogames mas se eu só estou vendo o tiro no pé ultimamente, isso tem me deixado bem desanimado para ser sincero para vocês. Falar para vocês o que eu espero do novo Nintendo, né? Que até agora a gente não teve nenhum anúncio Eu imagino, eu esperava que a gente tivesse algo aí até agora, novembro mas eu acredito que somente no ano que vem Bom, esse é só um vídeo de atualização para vocês os próximos vídeos vão ser do que eu falei, Lies of P, reclamando da Playstation já estou logo avisando e quem sabe falando algumas notícias sobre Nintendo Switch e Super Mario Wonder que é o novo lançamento aí de peso do Nintendo Switch Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo se você é inscrito no canal, não é inscrito no canal, se inscreve no canal e deixa aquele like, maroto e esperto Valeu, tamo junto, fui!